A Mega Sena da Virada vai pagar o maior prêmio da história das loterias no Brasil, 230 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até as duas horas da tarde do dia 31, próxima segunda-feira. Neste ano, o apostador que montar um bolão em grupo pode ter um recibo individual. O prêmio da Virada não acumula, o que aumenta as chances de ganhadores. Se ninguém acertar as seis dezenas, a bolada será dividida para quem marcou cinco ou quatro números. E falando em Mega Sena, mais de 170 milhões de reais em prêmios de loteria ficaram esquecidos na Caixa Econômica Federal este ano. Os ganhadores simplesmente não buscaram a premiação. De São Paulo, o repórter Gustavo Minari tem outros detalhes. Gustavo, bom dia. Para onde foi esse dinheiro, hein? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Olha só, é muito dinheiro mesmo. Uma verdadeira fortuna que é esquecida aí pelas lotéricas de todo o país. Quem explica isso melhor para a gente é o Rogério, que é o representante da Caixa Econômica Federal. Bom, Rogério, então explica para a gente para onde vai todo esse dinheiro. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Esse recurso aí, como o Ordem prevê a legislação, ele vai para o financiamento estudantil, do FIES, né? Dos prêmios não retirados, né? Não procurados na Caixa. Bom, e agora, o ganhador, ele tem quanto tempo para retirar, né? Em quanto tempo ele pode ir até a lotérica e retirar esse prêmio? Também como prevê a legislação, é 90 dias após o sorteio do prêmio. Agora, quem é que esquece, né? É o grande apostador, são os pequenos apostadores, né? Como é que isso funciona? A grande maioria são os pequenos apostadores, os pequenos prêmios pagos, né, Gustavo? Agora, a gente tem também a questão do bolão, né? A pessoa faz o bolão, geralmente não confere. Agora, ficou mais fácil. Como é que está sendo feito isso agora nas lotéricas? O bolão, agora, ele é regulamentado pela Caixa, né? E a conferência, da mesma forma que os demais sorteios da loteria, né? É uma mídia, internet, celular, se você cadastrar o seu número no site da Caixa. E ele recebe também uma cota agora? Quando ele faz a aposta, já recebe essa cota para que ele possa conferir pessoalmente? Como é que é? Sim, agora, cada apostador do bolão, ele sai com um bilhete, né? O que garante é o pagamento do prêmio, é um bilhete aportador. Temos aí agora a mega da virada, né? Aproximadamente 230 milhões de reais. Bom, qual que é a dica para que ninguém esqueça de retirar esse prêmio? A dica, como sempre, é conferir, né? Então, os principais meios de comunicação, lotéricas, principalmente, aí, conferir. Não pode deixar para ninguém esse dinheiro? Não, não, não. Confira. Tá certo, Rogério. Muito obrigado pela participação. Lucas, voltamos com você. Obrigado, Gustavo. Bom dia para vocês e boa sorte, né?